Tchutchucos e tchutchucas Um abraço muito especial para alguns amiguinhos aí que estão acompanhando o canal do Palhaço Tchutchuco Um abraço Gustavo, Otaku, Arthur e também Ângelo Um abraço para vocês, um grande beijo, obrigado pela presença, obrigado por curtir e por acompanhar aí os vídeos aqui do canal do Palhaço Tchutchuco A animação que eu trouxe para hoje é uma animação que tem a ver com o tempo, tem a ver com o relógio, tem a ver com os nossos objetivos na vida Precisamos estar focados naquilo que nós queremos, acompanha aí a animação, daqui a pouquinho eu volto A animação que eu acho 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 A animação que eu acho